E aí gente, galera do Youtube, tudo bem com vocês? Eu sei que eu tô acostumada a fazer vídeo de polícia, missão de ambulância, essas coisas Mas hoje, eu vou dar uma de testador de carro E vamos testar essa caminhonete Louca demais Chamada Monstro Observam só o ronco dela A buzina dela também é incrível E ela faz algumas coisas muito doras, muito loucas Do tipo, passar por cima dos carros Vocês vão ver agora Drogas, vocês estão vendo? Vamos passar por cima deste automóvel Viu? Que louco, ó Acho que ela faz Realmente é uma caminhonete maluca Ó Impressionante Olha Olha isso É impressionante O poder dela O ronco dela O tamanho dela, né A grossura do pneu Olha Gente, eu posso destruir o mundo com uma capa dela Mas vocês viram que agora infelizmente Olha, gente Vocês viram? Ela Ela tinha capotado Eu consegui me livrar do capotamento É impressionante O poder que essa picape tem Não sei o que eu estou chamando ela de picape Porque ela não é nada picape Ela é Um monstro terrestre Olha isso Ela Não Eu vou escrever Olha isso Se ela Consegue superar Todos os obstáculos Por isso O melhor Lugar pra Se testar Olha É isso É Num local Completamente Off-hold Então Vamos ver Se ela consegue passar Pelas pedras Aqui Olha Olha Ela passar Por qualquer obstáculo Vamos ver se ela Encarar Nossa, gente Vamos lá Vamos descer com ela Aqui Caramba Olha isso Ela realmente Olha o pneu Gente Eu fiquei impressionado O tamanho Desse pneu Passa por qualquer pedra Sem problema É É uma É uma Bicha Cold Completamente Vamos Andar um pouco Peladrama com ela Agora Vai aparecer mais legal Que é a queda Olha Ela vai conseguir passar Tá vendo Bichinha Bichinha Vamos acelerar um pouco Com ela Pena que a velocidade Dela Não é tão Incrível Vamos passar por cima Da moto Ah Não Aqui Passei por cima Da moto Passei por cima Dessa moto Caramba Vamos andar Por Com ela Nessa areia Aqui Muito louca Essa cara Muito Demais Que louco Muito legal Dirigê-la Gente Olha Essa moto Eu não sei como Ela veio para aqui Vamos atropelar Mais mototeiros Essa câmera aqui Parece mais legal Caramba Agora eu vou botar Numa câmera Mais legal ainda Para vocês verem O poder Dessa Camonete Aqui Então vem lá Atrás Olha Olha Isso Agora Olha Isso O poder Dessa caminhonete Agora Eu tomo Cali Então gente Foi um vídeo Bem rápido Só para mostrar Mesmo Os poderes Dessa Caramba Obrigado Por acompanhar Dê like Que eu ainda Vou fazer Mais vídeos Assim Com os carros Que eu achar Loucos Tá bom Obrigado Por acompanhar Até mais